E agora você vai ver que uma estudante da Rede Municipal de Goiânia conquistou o terceiro lugar em um concurso nacional de literatura. Em todo o país foram mais de 4 mil obras inscritas. O repórter Marcos Gouveia conversou com ela. Seja no quarto, na sala, ao lado do pé de Jabuticaba. Era uma vez uma menininha que gostava muito de ler. Gostava não, gosta. Opa, desculpa, gostava não, gosta. E essa menina da nossa história, chamada Cecília, de 8 anos, além de ler muito, começou a gostar de escrever também maravilhosas histórias. E ela acabou de ganhar o terceiro lugar do concurso literário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, concorrendo com alunos do ensino fundamental e médio do Brasil todo. O texto que ela escreveu chama O Dragão dos Meus Sonhos. O dragão vivia embaixo da cama do menino. E aí quando o menino dormia, o dragão entrava no sonho dele, para fazer o menino se divertir. E aí ele subiu em cima do menino, quer dizer, o menino subiu em cima do dragão, e eles foram viajar lá no campo. E aí eles viram muito legume, muita fruta silvestre. O hábito da leitura faz parte da vida da nossa personagem, desde cedo. Na minha gravidez eu já cantava, já lia para ela. E ela desenvolveu o gosto mais pelos gibis, né? Ela é encantada com os gibis, com o anime, e nem fui eu quem apresentei para ela. Ela mesma que descobriu, assim, esse mundo. Aí agora surgiu essa oportunidade dos concursos. Essa foi a primeira edição do concurso, numa comemoração aos 80 anos do Programa Nacional do Livro Didático. Nós acreditamos que a criança que lê, ela escreve melhor. A que lê bem, que gosta de ler, ela tem um respaldo muito maior, né? Um vocabulário muito melhor, para poder se apropriar do universo da escrita. Esse é um dos nossos objetivos, é de estimular dentro da sala de aula esse contato da criança com esse universo letrado, com esse universo literário, para que ela tenha, né? Essa argumentação na hora da produção escrita. E no dia 1º de agosto, agora, a Cecília e a mãe dela vão para São Paulo para conhecer a Bienal do Livro. E também faz parte da premiação, vários livros literários e um tablet. O que você vai fazer com tanto livro, hein, Cecília? Eu vou ler, e aí quando eu ler todos, eu vou doar. E para terminar de contar essa história, eu até virei personagem para a nossa escritora. Ela começou a escrever bem aqui, na hora. Você acredita? O Super Marcos. Era uma vez um repórter. Um dia, ele foi para o trabalho, e sem motivo, seus colegas, do nada, gritaram Super Marcos. Ele ficou confuso. E continua. Vou escrever depois. Certo, todos nós queremos saber, então, o final dessa história, viu, Cecília? Parabéns aí para você. Que bom que você está inspirando e servindo de exemplos. De exemplo também para outras crianças. Eu acho isso. Eu acho isso.